A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. e se inscreva no canal. O que é isso? Que a gente tem que gostar do mesmo. E o que for a gente tem que gostar do mesmo? De um negócio sem assim é o que você pode fazer. A gente está fazendo a gente com força de descanso. A gente está fazendo o mesmo lugar ele está fazendo o mesmo lugar. A gente está fazendo a gente com a gente com Jesus. A gente tem que irá para você fazer Pesquisa. O que é isso? E aí Eu quero saber mais sobre isso com os outros vídeos que eu estou mais explicando sobre isso. Quando eu estou falando-se-s, o que eu vou achar? Eu vou mostrar-me muito sobre isso. Eu vou colocar mais algumas coisas para ficar com mais! Até mais, eu estou falando-se a questão do grupo de futeurs. Eu quero mostrar-me isso em casa. Assim, eu vou mostrar-me muito para você. E, eu quero ver o vídeo todo. Eu quem fica, vou falar-me aqui. Eu não tenho avisado. Para eu falar sobre tudo o meu Polpa E assim que é o dia do outro Um dia lhe pagou Uma hora da gente Foi uma hora que eu penso 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 Foi uma hora que eu faço Foi uma hora que eu faço Eu não posso, eu falo Foi uma hora que eu falo É o Speak Deu uma hora que eu falo O que ele fez É aqui O camarão Eu estou explicando Um abraço nosso canal! Ningen RPA, já coze, chigua nagize indi kondamara, ibigua, ya science, ja nina governance, na rabuze yu uko, ahani ni RPA, ya jegu fasha, ichowita la democratization de la société, chichigua chavuga kiti, African Leadership and Democratization Process, kufuga process de democratization, para radio africaine, nukufuga umonara avie, a otwalitou geze, ndereka nako yaje, ndereka nako yaje kusezirana, ama sezirano ya arusha, ichila herekeza, abarundi, ukuyashila mongiro, na chane chane, mkwigi isha abarundi, yuko, alibo veni jihugu, alibo wabugiruz kwa, kuitu unganirizi jihugu chavo, bakashila ho, abate geti wakeneye, kandi, bakababugira, abate muliko mukulaneza, chane muliko mulakulaneza, hali hodilo, nzira ziviribari watoye, nzira yambere, ya rukuwele kana, ingene, ichowita, amakuru, wabanyagi hugu, ingene, bavjumvri za chane, ugire la nije, nijowita, lezemision, nukuvuga, ivigaani hilo, ichochigwa, kilireka na yuko, abanuhu, bakulitana chane, ivigaani hilo, gusumba, amakuru, nukuvuga, ivigaani hilo, jara nyura, abanyagi hugu, ekowe lako, niho, abanyagi hugu, babuga, igyo bagona, ulabona kubaha magara, abatumire, hanyumakagirigi he, bagaha magara, wabanyagi hugu, baga shikiriza, iviga wabuga, navo, bafise kumutima, chane, yoradika agenda, hadati mwagihugu, ikavuga, nanabanyagi hugu, baga heza wakerekana, iviga wafise, navo, kutio lero, yoradio, ikawalero, izgui koko, jabanyagi hugu. Uwa yari, Frederico, wambugi, njumbira, ya hoze, aliche, gira, chumukuru, igihugu, na yokuvuga, yemi, nani, arongoyo, mwagamge, xebeti kubba, ekpeya, ibu, kan, higigedze, ienye ishanyakwe, gerabanyagi hugu, kukukwe, lero, nago, nago, radeo, ekpeya, gie, ilawuragizwa, nige, ibeho, kakucho, yari, yari, xinze, arikore, yeremiyaminani, asawa, ekpeya, koyorawa, okoyozilatanga, makurumulimi, uigiswahiri, kukukubgiwe, harabanyagi hugu, kukukubgiwe, 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 kukukukubgiwe, kukukukubgiwe, kukukubgiwe, Igagala, kaineza yuko, yari, yarepita gaho, yukukukukubagi, kukukukubu, kukukubu, E aí O mundo esta é a um grande imensão e culture. A pele é fantasma e é fiel. Venha a avisa e iluminou com os homens. Porém, o mundo esta é a um grande imensão. É um grande imensão. É um grande imensão e um grande imensão. No fim, parece que temos isso. E aí, o que é isso? O que ele chegou a fazer essa vida? Ele foi umеньvio proibido, mas ninguém jogou, não fazia, nada. Ele foi agressor. mesmo que ele ficou com certeza. A primeira vez, eu acabei de falar com o pessoal que estamos aqui em bora de igreja. Quando ele passou a fazer alguns anos, ele foi de um vídeo agora, Armaru Giviri nãoo eu sou uma força de metade para todos os que estão acessando, porque o que está pronto é? Eu sou tão bonita, eu não sou talvez a gente é uma mulher, virada, mas ou não se pää, quando você disse que ele tinha mas mais ansioso, assim porque eu queria que ele algum dia em para tivéssemos, eu não sei se ele, mas eu não achava muito mais, mas o que estava pronto, mas isso era um grande vendedor, eu quando agudo, ela estava vindo ao passo no rabino, O que é o que é o que é o que é o que é? vintagenda neza niwe mela kumonu asila kumogara garoa maba bava liko varakora ya vubububibi chanyicha mubusuma ali na chole o chatu ya unumusi mubuona muburu unji ubutege tibuhari because sende defede bubura buza umunga wukume inyesha makuru kambirebu gata vuko mora wame inyesha makuru atari waki alikurelo nga harero ni hona gomba guserulira ichi ou o seu amigo, ou o seu amigo. Sabe de que ele não estava vazio, ou um prazer, ou um prazer, ou um prazer que ele não estava vazio. E que ele não estava vazio. O que ele estava vazio? Ou seja, o seu amigo? Ou seja, o seu amigo. O que é o que é o que é o que é? Injane, da politike, numuteka, numuke, wanwaguma, waganda, gugwa Hario kandini ngora ne, mukarele, ugrundi, uherele, ye mngo Hariko unumosi na okulenga gizai, zingora ne, muuza makungu mwona zihari Aho hasue kwa duka inambara Ijelelo, turawona virimuvyatu mye vijinga mikachane Uyumuga wa choo kuminyesha makuru Vila giringaru kambi, kukunge na waminyesha makuru Babayeho, ingene wakora uunguga Hariko, nga hario dusha kagutera kamo Umunuwese, hawa mukarele, hawa mubasanzo bafasha Veni vyo vimine shamakuru Nukuli batahure yuko, hawa kajakarele, changuburundi Vukeneye vimine shamakuru vijinga Vukeneye awamine shamakuru Baguma babgira, kumusi kumusi, akarele, uburundi Ekanama kungu, iviriko viraba muburundi Hanyuma babafasha, hawa mubijanya nubujo Kukuno mwusi, turawazi yuko ivyumine shamakuru Viriko vikorela mubujo Vukome chaane, gubukene Ikambere, nga harita yoyo Yuvurundi, ivairifuza Kovzi ugara Tuyifuza leyuko, awazi, akamaro Kivyumine shamakuru Kungunga uku menyesha makuru Muguma basikikila, izyewe menyesha makuru Na wuga menyesha makuru Mwenyesha makuru, akawanumu yawozi wa Ehpea, bo burgulika Amenyesha kuhado ugachani hamanuka Ehpea, izo guma kukibdi Kugira warundi, wagume waronsu wa Ijambo, buongire wa menye, iviveira Mugihugucha, wamukanya Amakuru, alabandaye Ehupea Mwakura janyo naga teka kazi na mungu Mwakura kazi kukubunja Ama faranga chumina watanu Bala haka nifeningi polisi Kumuhinga mokuru yu wagatanu Aba haka niliena ehpeyawi Doga kovasivirye Kwa jiriz wako Alibu manyegeza ama faranga Yaga chilo Kurundi ruhande na ho Baka bugaku Ama polisi Bababa shaka Kubasawa Ibitulire Jumurengira Idoni idona Ehike Nionzima Wababunja yu watangu Kufatuka kumuhinga mokuru Wagatanu Agati na agati Mugisagatubudanda jichabu jumbura Imodoka zuzuye mwapulisi Zagumazizo nguruka Kui wanzo wavunja Iba kundau kore ramo Chane chane Haizu kwa kuanda mama Hangano kulivasu afazi Mwapulisi wagendera Mwazizo modoka Harawawa wamba Imodu za kazi Abande na ho Imodu za gisivire Washi itakura wavunja I Abamba izagisivire Wachawakoroka Wagasindia wukuinabukui Kura wavunja Wagachawawo Wadiza umodoka za ho Harikandi Awavunja Washi wa ikuilu Kavarahunga Awaya zena ea Kupaya wavugako Masubili yekwa agilizuwa Kunyegeza umafranga Yaga chiro Harahenzi nguzibiri Amafranga yaga chiro Akoruti wei Ahidora aligavu Yaku mafranga Ihumbe vitatu na majana tanu Likajakobi humbili Na majanichenda Alikizazia mazunganya Umwerumara Kukuvu Ya suvili yekubunjua Mafrangi humbe vitatu na majana tatu Iki polisi kivagiliza Kwa wafififemwa Uruhara Kurundi wuhande na ho Awavunjai Wavugako Awapolisi Wabashaka Kwa wasawa Ibiturile Kukata adose Icha Haba wakorera Iki cheniyonzi Maura chenuye Mugisata Chimigendera Nile hindibe Zohasi Zihuziki Huku churgu Wanda Rungurundi Zizabazuguru Yekubaku Musi Wambere Windu Uchadu Tangura Genekelezo Jindu Nguyenwaranhe Umwa Kuhumbiviri Namirongiviri Nakabiri Zihubi Kaviri Ngui Tangazo Wazobanza Kusuzunga Ikiza Chakovide Chuminichenda Mugie Vyobangu Wambuga Kimbibe Zihuzza Uguanda Nguurundi Zuga Wekubaku Wakumina Gata Nguaranhe Nguwakumiviri Namirongiviri Inyumayaho Hatowe Haba Haba Nguyen Wambere Bandu Ikiza Chumugira Wa Korona Mugihugu Churgu Wanda Tuandani Zemubivugu Mugisata Chama Gara Yaman Tayyuburundi Rite Zimifashanyo Yamadoro Arangana Nimilio Nimirongu Tandatu Habangu Iwangi Isiyose Azo Fasha Mugugwanya Ikiza Korona Monama Yawashikiranganji Heruka Wa Hame Nyeshe Jeku Mugyo Iyumifashanyo Izokora Harimo Kugura Nchancho Zikiza Chakovide Chuminichenda Letayyuburundi Ibugakoya Hise Mugusawa Iyumifashanyo Kwe Nimirio Nizitano Zimadoro Riahawo Mwaku Heze Ataku Iye Vivo Yeko Kuzimba Kulikore Shogyo Kurguanya Ako Karanda Kumbirize Pospeha Na Hwagwamie Mwanyama Mwakamukuru Akongira Kavano Mvugizi Wale Tayyuburundi Niburibidu Kudeme Masezera Najanya Nugugyo Uzo Fasha Mkugwanyikiza Korona Virisi Mugurundi Rata Anjwani Ishiramu Ngoza Makungu Ije Jwe Iterambere Yonegure Shikijunumushikana Jwa Makarayavano Nukugwanya Sida Lata Yelaronget Uzo Ngana Na Milioni Zitano Zama Dorari Yavanya Amerika Mwari Muggenu Mufasha Mkugwanyikiza Korona Virisi Mkilingo Chamezi Chumina Viri Kuvamuri Mkakaru Mwaka Mbiviri Na Mbiviri Mwaka Mbiviri Mwaka Mbiviri Na Mbiviri Naringe Aliko Ichukiringo Charavanda Hala Langu Wevinsi Mwum Kugira Imiti Changi Windi Viko Resho Vifasha Mbuhema Beni Viko Resho Kwit Ingira Ichukiza Kwela Kukwela 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 Mganga Bivani Kandi Ninunga Nyosasha Yoko Kukwela Nichukiza Yeme E aí 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 E aí